A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mulheres Antes que nos fosse permitido escrever, desciamos as cenas, descrevíamos nelas nossos antigos problemas. Mulheres em telas denunciavam aos horroros, e algumas delas nos salvavam de tortuosas pedras. O teor do Tear revelava cárceles, abusos, estupros com delíssimas esquemas. Antes de podermos ter direitos a estudar, tramávamos no tecido da alma a liberdade, a budita sobre tenebrosos silêncios, para muitas vezes não fundarem morte. Há mesmo os suicídios, mal que o tremendo. Em noites tenebrosas de opressão e domínio de nossos desejos e mortos, acordadas em densas, lacrimosas madrugadas, tecíamos com os galhos da manhã, urdindo-nos cíveis cotas de fuga, durante um pesado sonho com a voz. Quando a palavra chegou ao átrio, na hora de nossa revolução, não tivemos medo, não estávamos sós. Bordamos na escritura as nomeações do Tear, como escapes da imposta, histeria, nome da anunciada loucura, trauma, novela, novela, linha, tecido, fio, bota, textura e outros sinais da feminina partícula. Agora eu estou aqui, trago o ouvido da minha pena, nesta tarde amena, dona do meu destino, pousada firme e serena, fixada na página esplardida, composto de verbena, e muito bem protegida pela muralha móvel e lírica do poema. Eis a vestida. Eu tentei, compreender a postura da vida, me rolei, porque a linha era muito comprida. Eu tentei, vou perder a postura da vida, me rolei, porque a linha era muito comprida. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Ei! Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Parece-me super mal. Como é que eu vou fazer para desenrolar? 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 Obrigado.